Olha pessoal, estou tentando fazer uma mini composteira aqui com garrafa. Essa garrafa que eu estou usando é de 6 litros. Eu vou montar junto com vocês para vocês terem uma ideia. Eu cortei o fundo dela que vai servir como tampa. Como a gente já está aprendendo a separar o lixo, então a gente quer dar um fim para o lixo orgânico também. Fiz um furinho. O líquido que sair daqui, ele vai cair aqui. Essa outra garrafa vai servir para apoiar. Então eu coloco aqui. Uma camada e depois eu venho com as cascas. Aqui tem tomate, tem casca de cebola, tem cenoura, casca de cenoura. E aí eu venho com esse lixo orgânico. Venho e jogo tudo aqui dentro. Depois que eu colocar, eu vou colocar mais um pouco de terra para cobrir. Capão bem. Ap robe, atéõi?! Vou colocar aqui uma camada, tem GIó da话 memória voted pararer. Cinco. E assim ficou pronto. Gente, tava tudo dando certo com essa composteira. Só que o que aconteceu? A minha filha derrubou. Ó, a mosca. Minha filha derrubou. Gente, olha o que minha filha fez. Filha, eu fiz. Você fez, né? Não. E as últimas coisas que eu tinha colocado eram casca de banana. E aí, conforme ela derruba, eu só coloquei aqui dentro, de volta, e corri pra fazer o almoço. No dia seguinte, tava cheio de mosca aqui dentro, essas mosquinhas da banana. Ou seja, o que vai acontecer? Talvez vai dar larva aqui dentro. Então eu tentei tirar, bati aqui, isso até é amassada a garrafa. Tentei tirar algumas que eu tava vendo, mas ainda tem um ou outro aqui dentro. Eu ainda não vou jogar fora, porque tava dando certo. Tava até dando certo, porque eu colocava bastante terra, então não tinha mosca. O problema foi que ela caiu, e eu não coloquei mais terra em cima, ficou exposto. Então o cheiro da banana atraiu as moscas. Eu não vou jogar fora ainda, eu vou dar um tempo. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um pouco mais de terra, porque ainda tá, ó. Tá aparente, ó, tá vendo a casca da banana ali? Creio que foi uma das coisas que atraiu. Vou colocar mais terra e esperar pra ver o que vai acontecer. Olha só, gente, infelizmente não deu certo. Pena, eu coloquei mais terra, mas não adiantou. Ela já tinha colocado os ovinhos aqui. Então, eu vou dar uma dica bem legal pra vocês, tá? E muito importante também. Quando vocês forem fazer, vocês coloquem uma tela, uma telinha, uma meia calça. Aqui, pra que, mesmo que apareçam moscas, ela não venha colocar os ovinhos aqui dentro. Porque senão vai acontecer isso e você vai perder sua composteira. Tava dando certo a minha. A minha só deu errado, porque ela caiu. E eu coloquei tudo dentro, e aí a mosca já tinha colocado o ovo lá dentro. Se eu tivesse continuado a colocar os alimentos e colocado terra, bastante terra, igual eu tava colocando, não teria acontecido isso. Porque eu já fiz outras composteiras assim, menor que essa. E deu super certo. Eu usei o adubo, ficou maravilhoso. Mas, infelizmente, essa deu errado. Então, é isso, gente. Não esqueçam de colocar a tela aqui. A gente também tem que mostrar quando as coisas não derem certo, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.